Vamos fazer a parte da cena, vamos gerir mais O Pernambuco é o Pernambuco É isso, agora fique emocionado de agredir Vem com o Pernambuco e o Pernambuco Chega aqui, o Pernambuco é o Pernambuco É o Pernambuco é o Pernambuco O Pernambuco é o Pernambuco Por que meuor meditivo é o Pernambuco O Pernambuco é o Pernambuco O Virão do Bocer, sou mais na vida Vigaya é assinado, só em dan JOSH O Pernambuco é o Pernambuco O Virão do Bocer Ele é o vencedor, ouvirá o meu peço, de lástima fez, de lástima fez, soube você, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se African makes it, it's like a boy Will false me know that I am aес He's got you on my head Sim, I gotta gek You've got such a bad I Justemas, I was strange You've got to get me Se���ocopy, I'm just kidding You've got a baby solutions Actually I'm like, I go! I'm like, I'm like! I'm like, I'm like, I've got to grow E aí 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 E aí